Ano Jubilar da Esperança. A boa notícia de hoje com o conselheiro da Rede Vida, Luiz Antônio Monteiro. Paz e vem. O Organismo Mundial dos Conselhos de Cristalidade programou a entreia do Ano Jubilar da Esperança para o dia 6 de junho de 2015, na Basílica de São Paulo, fora dos muros, em Roma. O Presidente Mundial é o espanhol Álvaro Menezes. E o Vice-Presidente Mundial é o brasileiro Adair Batista. O Monsenor José Ángel Saiz Menezes é o assessor eclesiástico global dos cuncilistas. Em Assembleia Geral, os cuncilistas brasileiros escolheram os novos coordenadores nacionais. Corinto Arruda e Adriano de Oliveira assumem, em janeiro de 2025, a Coordenadoria Geral do MCC Brasil. Corinto e Adriano são conhecidos pela dedicação e experiência no movimento do Cuncilio de Cristalidade, trazendo junto visão inspiradora para o futuro. A dimensão profética dos cuncilistas para o ano de 2025 foca peregrinos da esperança no amor, em busca da dignidade humana. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e vem.